O Brejo da Madre de Deus é o maior produtor de morangos de Pernambuco e vai realizar o seu primeiro Festival Cultural do Morango nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro de setembro. Será um evento com deliciosas opções gastronômicas, apresentações culturais e muita animação pra toda a família, além de prestigiar nossos produtores e fomentar a economia local. Marque na sua agenda e venha prestigiar o primeiro Festival Cultural do Morango, uma realização Prefeitura do Brejo da Madre de Deus, um novo começo.